Boa tarde, gente. Eu estou fazendo o vídeo das minhas prantas, tá? Pra vocês verem, mas vocês já deixem aí o seu like, seu comentário, tá bom? Vou fazer o vídeo de todas as prantinhas pra vocês verem aí. Essas são as minhas prantas. Essas são as minhas prantas. Oi, minha amiga Kelly Lopes. Olha a minha renda portuguesa, querida, como que tá? Gente, olha esse vaso. Esse vaso tá com essa pranta. Olha o tamanho da pranta. Só que essa telha que tá segurando ela, ela tá prantada nesse vaso. Não posso nem tirar esse vaso daqui. Lindo, né? Gente, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês, que vocês vão ficar louquinhos da vida. É que nasceu aqui, mas olha só. Virando aqui, ó. É que nasce essa pranta, olha. Ela nasce aqui. Olha como que fica. Olha que linda. Ela nasceu aqui mesmo, ó. Pode ver. Bem no pezinho do exército da casa. Vamos lá que tem mais. Dá essa joinha, curte, comenta. Olha a minha Rafa. Essa aqui é uma fonte que eu e meu esposo, nós, fez. Só que eu não coloquei água agora, porque eu tenho medo do mosquito da dengue, né? Virando aqui, olha. Que linda. Num muro. Se vocês ouvirem alguma fala, algum barulho, pessoal passando aí na frente de casa. Essa tá prantada numa garrafa pet. Olha que linda. Aqui tem mais, virando. Uma garrafa pet. 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 Quero mandar um abraço para a minha amiga Dicas de Maggi. Gente, a Dicas de Maggi tem um canal, vocês vão lá no canal dela. Ela ensina a fazer plantas mudas de frutas dentro de tambores no quintal. É muito bom. Então, vai dar jeito de visita o canal da minha amiga, a Dicas de Maggi. Para vocês que me seguem, eu mando um abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um, tá? Minha muda de pé de arruda. A minha muda de arruda. Ganhei. Quem vocês aí lembra que eu fiz esse vaso? Eu pintei ele aí num vídeo. No vídeo aula ensinando como que faz vaso, eu pintei esse vaso aqui, ó. Vocês lembram? Conferem. Gente, não joga fora esses cachotinhos. Dá para vocês fazerem um cachepoca por suas plantas. Olha que lindo. Eu fiz um vídeo dessa orquídea. Ela continua linda. Tá aí o vídeo dela, vocês conferem. Tem mais, vamos ver. Olha a belezura. Ou seclate ou maculata. Olha. Gente, eu fiz um vídeo da minha... Daquela prancha que eu ganhei, a violeta. Aí eu fiz a mudinha, olha que linda. Aqui é, as folhinhas delas, ó. Fiz as mudas. Tá cheias de sujeirinha, mas faz parte. Ela tava no meio das outras plantas. Olha que linda que ela tá. A minha samabaia continua com a belezura dela, olha. Aquele vaso lindo e maravilhoso. Esse vaso tá aí ensinando como que faz ele, viu, gente? Eu tenho vídeo aí, tá? Vídeo aula. Confere. Ganhei essa muda de orquídea. Eu plantei aqui com essa bucha. Eu tenho um vídeo aí, dessa bucha. Que é lá na casa da minha amiga. Confere aí que tem um vídeo mostrando o pé de bucha. Essa pedrinha tava aqui, ó. Deixa ela aqui. Vamos ver. Na hora que ela for pra frente, essa orquídea, eu faço outro vídeo pra vocês. Gente, cachotinho de uva. Não se joga fora. Olha como que as plantas gostam de ficar nelas. Gente, vocês lembram de um vídeo que eu fiz no jardim da minha vizinha? Tem uma planta lá que ela disse que ia me dar uma muda. Ela me deu. Olha a muda. Que linda. Olha, eu plantei ela aqui, ó. Desse cachote. Como que ela gostou. Olha a florzinha dela, bem miudinha. Então, tem um vídeo aí, no meu canal, Jardim da Minha Vizinha. Patrícia, minha amiga. Olha a planta, a orquídea, linda. Como que ela tá com a dica que você deu no algodão. Olha o tanto de raiz que ela tá saindo em cima dessas pedras. Olha o tamanho do broto que saiu. A Patrícia, gente, tem um canal, Patrícia Louca, o nome do canal dela. Ela ensina bastante coisas também. Vai lá, faz uma visita no canal da Patrícia. E deixa seu like lá. É muito bom o canal dela. Amariles Rosa, estou com saudade de você. Manda vídeo aí, querida. Canal da Lídia. Canal da Lídia. Gente, é meu menino. Ô, Bruno Eduardo, vem aqui falar um oi pro pessoal, meu filho. Vem aqui, Bruno. Falar um oi pro pessoal do YouTube. Vem aqui e fala. Vem aqui. O pessoal gosta de te ver. Ah, não. Ele disse que não quer vir, gente. Fazer o que, né? Ah, ele tá se arrumando pra ir pra escola. Olha, gente, que linda. Eu fiz essa mudinha nessa pet. Essa pet, eu pintei ela, fiz esses furos, a belezinha dela aqui, ó. E plantei essa mudinha de sambambaia. Não ficou bonitinha? Eu vou até levar ela na mesa pra vocês verem melhor. Olha, gente, minha pet. Com a sambambaia, por ela do ladinho aqui. Muito bonita. Vocês lembram, gente, da garrafa que eu fiz aí no canal? Vocês lembram? Olha aqui, ó. Tem vídeo aula ensinando. Eu fiz essa daqui, ó. Tem vídeo aula ensinando aí no canal, gente. Vai lá. Curta, compartilha, comenta, tá? Escreve no meu canal. Toca o sininho pra... Quando tiver vídeo novo... Vocês... Vê. Ok, gente? Espero que tenham gostado das minhas plantas. Ficam com Deus. Tchau.